Quem eram os 6 caminhos de Pen? Inicialmente Nagato não usava seus bonecos pra lutar. Ele era só um pimpolho muito do magrelo. Mas depois que sofreu a emboscada do ranzo da salamandra, ele ficou desnutrido total. Daí como seu corpo original não tinha mais forças pra lutar, e como ele não conhecia o Reikage Boladão pra dar umas dicas boas de pré-tem pra ele, ele teve que criar os 6 caminhos de Pen. E pra ele fazer isso, bastava ele ir no quintal da vila dele e pegar uns 50 corpos espalhados na rua. Podia, mas não. Ele preferiu começar pegando o corpo do Best Friend de Yarriko pra ser o boneco principal. O boneco carecão dos mísseis, quando em vida era um mestre de marionetes. Aí depois que morreu, virou uma marionete. O caminho do capeta que arrancava as almas do inimigo pra mandar por coisa ruim, era um ninja da cachoeira, e eu não tô brincando, existia mesmo a vila da cachoeira. E quando esse bicho era vivo, apareceu conversando com Jiraiya sobre paz. O caminho da invocação dos bichos era um diabo do ninja que atacou uma vila e Jiraiya passou o serol nele. O caminho do cara de sapo que absorvia jutsus, era um vagabundo que nem o Jiraiya. E em uma dessas viagens, os dois vagabundos se esbarraram por aí. O caminho da apelação que trazia de volta todo mundo que era derrotado, na verdade era um padre que também conheceu Jiraiya. Basicamente o Nagato saiu fazendo entrevista aí pelo mundo, e quem conheceu Jiraiya ele transformou em seu bonequinho.